Amor, hoje eu acordei pensando em você Amor, o teu sorriso me encanta E me faz ver que o nosso sonho pode acontecer Você é linda, é a luz do meu amor Amanhecer, o teu olhar me fascina Me mostrando a razão de viver Amor, estou amando muito você Todos os dias, eu quero acordar do seu lado Te fazer feliz Estou te amando muito, meu amor A razão da vida é o amor E quem luta sempre alcança a vitória Quem encontra um grande amor Acha uma pedra preciosa E eu encontrei você Meu grande amor Eu te encontrei Eu te conquistei Meu grande amor Eu te dispense. E eu te arrunho Que te amando muito, meu amor É, eu te esperei Legenda Adriana Zanotto